Agora eu vou chamar o senhor Fábio Svartman, do Hospital Conceição, ele vai trazer o tema Como otimizar rastreio, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de pulmão, melhorando desfechos. O senhor Fábio, ele é médico pneumologista, doutor em ciências pneumológicas, atualmente é médico e preceptor dos programas de residência médica em pneumologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. O palco é seu. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder participar desse evento, ao lado de colegas especialistas, de colegas que trabalham no dia a dia com essa doença tão terrível e que nos impõe tantos desafios. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, quando eu estava pensando nos temas que eu abordaria para enfrentar essa questão, vários tópicos me vieram à mente e foram comentados nas apresentações anteriores brilhantemente. Acho que a gente tem que pensar num programa de rastreamento que tenha uma amplitude nacional, alcance nacional, como está sendo feito nesse momento no Reino Unido. A gente tem que pensar em maneiras em que se possa agilizar e antecipar o acesso do paciente com achados anormais ou com sintomas ao especialista, seja ele pneumologista, oncologista, cirurgião torácico. A gente tem que pensar em mais acesso a recursos diagnósticos e mais acesso aos novos tratamentos, sem dúvida nenhuma, sem esquecer da medida mais efetiva de todas, do ponto de vista de saúde pública, que é o tratamento do tabagismo, como já foi bem enfatizado. Mas me ocorreu que talvez fosse mais produtivo a gente compartilhar algumas iniciativas já em andamento, já implantadas, aqui num dos hospitais que eu trabalho, que é o Hospital Conceição de Porto Alegre, e que talvez essas iniciativas, ainda em pequena escala, possam ser ampliadas e, quem sabe, replicadas de uma forma interessante para o sistema de saúde. O Hospital Conceição é um hospital público de Porto Alegre, com cerca de 800 leitos. Não é um hospital oncológico, mas vejam que aqui dentro são diagnosticados mais de 50% dos casos de câncer esperados para a população de Porto Alegre. Não à toa, ele está perto de inaugurar uma unidade exclusivamente dedicada ao paciente oncológico que está em construção. Então, eu vou destacar três iniciativas em andamento aqui. A primeira delas é o nosso programa de rastreamento local. Essa é uma iniciativa que foi, não da instituição, mas dos médicos, do nosso grupo de médicos pneumologistas e radiologistas torácicos, que começaram já desde 2014, de uma forma tímida inicialmente, mas ganhando corpo e volume ao longo do tempo, solicitando tomografia de baixa dose com intenção de rastreamento, discutindo condutas, alinhando condutas, padronizando a aquisição do exame e o laudo do exame ao longo do tempo, e isso se mantendo ao longo do tempo a partir de 2014, com o diferencial de ser totalmente vinculado ao sistema único em pacientes e para pacientes, já em atendimentos, já vinculados ao serviço de pneumologia. Então, foi uma iniciativa local, não tinha um orçamento específico, nem demandou recurso técnico adicional. Nós temos esse privilégio de trabalhar numa instituição que disponibilizou tanto a tomografia, quanto os passos a seguir para a investigação e manejo dos pacientes com anormalidades na tomografia. Nós tivemos a oportunidade de publicar os resultados dos primeiros 712 pacientes no ano passado, em que nós identificamos, então, 14% de pacientes com algum nódulo suspeito e houve confirmação de câncer em 1,5% desses pacientes. Ressalto que são pacientes de rastreamento assintomáticos. O mais importante de tudo está expresso nesse gráfico aqui. Então, entre os pacientes rastreados, dois terços, praticamente, são pacientes precoces, são pacientes com estágio 1 ou 2. E isso é muito diferente da realidade anterior, muito diferente da realidade dos pacientes não rastreados atendidos no hospital. Então, entre pacientes rastreados, é quase três vezes maior o número de pacientes com estagiamento precoce. De forma importante, nós conseguimos oferecer tratamento com intenção curativa para todos esses pacientes. A segunda iniciativa que eu quero destacar não é específica para o câncer de pulmão, e essa sim é uma iniciativa institucional, que foi a maneira encontrada por uma equipe liderada pelo doutor Marcelo Capra, que é hemato-oncologista, de criar uma gestão oncológica dentro do hospital. Isso tentando equilibrar e tentando atender à demanda, à exigência legal de que o paciente tem direito a tratamento em até 60 dias após o seu diagnóstico de câncer. Mais do que isso, tem direito ao diagnóstico 30 dias após a consulta inicial por suspeita de câncer. Então, isso contrasta muito com a realidade do sistema público e maneiras de conseguir otimizar esse fluxo de pacientes. Isso é uma coisa muito importante. Então, essa gestão oncológica tem várias frentes, vários aspectos. Eu destaco aqui o relógio do câncer, que foi uma iniciativa dessa equipe, em que foi feita uma integração de informações dentro do prontuário eletrônico do hospital, que faz com que um paciente, a partir do diagnóstico anatomopatológico, mostrando neoplasia, ou da informação de um CID de câncer, ou de uma janela que aparece em algumas situações de atendimento e o médico informa que ele tem suspeita ou diagnóstico de câncer, isso abre um alerta para essa equipe e abre esse relógio que começa a contar o tempo entre essa informação e o primeiro tratamento que o paciente recebe. Isso desencadeia uma série de ações, iniciando com uma coleta sistemática de dados, busca identificar os gargalos, as etapas que dificultam o acesso do paciente ao tratamento, e que parte para ações concretas, a partir da ação de três enfermeiras navegadoras que ficam monitorando esses dados e entrando em contato com equipes e com pacientes para que se faça, por exemplo, busca ativa de pacientes faltantes ou pacientes que não tiveram o seu agendamento realizado no tempo correto, fazendo reagendamentos, priorização de exames e de consultas e dando orientações nesse sentido aos pacientes e aos seus familiares. Então, um trabalho muito interessante, que já tem resultados concretos, essa aqui é uma estatística de redução da média de dias de tratamento antes do início desse escritório de gestão, até fevereiro de 2023, quando tem dados compilados. Então, me parece uma estratégia extremamente interessante essa gestão oncológica. E, por fim, eu acho importante destacar que a gente precisa, isso já foi descrito pelo doutor Gustavo como uma missão nossa de especialistas, a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa educar, a gente precisa divulgar os nossos colegas, a sociedade como um todo, a respeito do câncer de pulmão, porque eu vejo que ainda existe desconhecimento com relação a rastreamento, com relação a sinais e sintomas de câncer de pulmão com relação ao melhor fluxo do paciente começando e conduzindo uma investigação a partir da suspeita. Então, existem iniciativas que são voltadas para esse lado de educação, isso a partir de parcerias de outras entidades com o hospital. Esse é um projeto que levou treinamento para 13 unidades básicas de saúde que são vinculadas ao hospital, desenvolveu um material informativo extremamente importante para a orientação dos profissionais de saúde das unidades básicas para conduzir da melhor forma a investigação dos pacientes com câncer. Então, me parece que sem educação, sem divulgação e sem essa capilaridade da atenção primária, a gente não vai conseguir um efeito realmente amplo, então não podemos esquecer desse aspecto também. Esses eram as três iniciativas práticas, concretas, já em andamento que a gente presenciou aqui. Eu gostaria de compartilhar e fico à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.